Página 85, o que acontece? Se vocês olharem a gravura, está o Ray, o Ray é esse menino aí, né? E ele tá assim, piscando o olho, né? É porque, quando ele piscou o olho aí, é porque ele tá dizendo assim, I am not Ray. Mas ele não é o Ray. Ele não é o Ray. É, então ele tá fazendo um joguinho, uma brincadeira, né? Que é uma mentira. Então, é isso que está aqui. Nós temos que ver quais são as frases verdadeiras, de acordo com a gravura. Nós temos na gravura, nós temos o Ted Bear, que é o urso, que tá perto da árvore. Hoje, nós temos o Mr. Frog, né? Que tá ali no banco. E o Uli, que tá lá, né? Toda vontade lá, deitadinho na grama, não é? Então, nós temos que marcar. É uma brincadeira que o Ray tá fazendo, né? Então, nós temos que descobrir quais que são mentiras e as que não. Vamos lá ler. A primeira one tá escrito assim. O Uli, que é o dog, né? Is not a cat. Tá certo isso? Tá certo pra você ou tá errado? Quem pode falar? Certo. Ele tá dizendo que o Uli is not a cat. Tá certo. Tá certa a frase, porque ele não é um cat, ele é um dog. Então, você deixa em branco. Não faz nada. Entenderam? Vamos para a tia. Vou pra marcar o giz nas que estão corretas. É. Não, corretas não. As que são mentiras. As que são mentiras. A primeira, ela tá correta. Aí você não precisa fazer nada, tá bom? É só as que são, não são verdadeiras. Que é uma mentira, tá bom? Vamos ler a segunda, que vocês vão entender melhor. O Mr. Frog, Is not green. Não é uma mentira isso? É ou não? É. É uma mentira, porque tá dizendo que ele não é verde, mas ele é verde, green. Então, você pode marcar essa. A número 2, você marca. Ou faz um X, ou faz esse sinalzinho assim de um V. Tá bom? No número 2. Entenderam? Entenderam? Ok? Ok. Então, vamos lá. No número 3. 3. O Uli. O Uli é aquele cachorrinho lá que tá todo, né? Lá à vontade. O Uli is not happy. Ele não tá feliz ou ele tá? Ele não tá feliz ou ele tá? O que vocês acham? Ele tá feliz. Ele tá feliz. Então, essa aí é uma mentira. É uma lie. Então, você também faz esse sinalzinho no 3. Ok? Número 2 e 3. Até agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para a quarta. O teddy bear, que é aquele urso ali na árvore, is not a dog. Ele não é um cachorro. Mas ele é, não é? Ele é um cachorro? Ele não é um cachorro. Ele não é um cachorro. Ele é um urso. Então, a frase tá certa. Então, não coloca nada. É só quando são as mentiras. As mentiras. Vamos lá. Oi, Manu. Tudo bem? Vamos lá. No five. Sim. We. O quê? São eles lá do parque, que estão no parque. We are not in the parque. Eles estão ou não estão no parque? Aqui tá dizendo que nós não estamos no parque. Mas esse nós, esse nós aí, eu acho que ele quer dizer nós daqui de fora. E nós não estamos no parque, certo? Quem estão no parque são eles lá. Certo? Então, você pode marcar essa também. Assim. Não marcar. Já marcou? É página 85, Manu, que entrou agora. Vamos lá. Não marcar. Não marcar. Oi? Essa é. Por quê? Porque nós não estamos no parque. Estamos? Não. Nós não estamos no parque, estamos lá. Espera aí um instantinho. Não era pra marcar as que estavam erradas? Erradas, as que estão erradas. E é que tá dizendo que nós não estamos no parque. Nós não estamos no parque. É, mas esse nós aí pode ser deles também, que eles estejam falando. Porque o rei tá dizendo, I am not rei. Pode significar eles. O nós ali, eu acho que é eles que estão falando mesmo. Por isso que ela está errada. Entendeu? Entendeu? É, porque não tem nada a ver com as pessoas de fora, não. É só sobre a gravura mesmo. A tia confundiu aí. Mas é, de nós é eles falando deles ali, tá bom? E o Six, aí botou o pronome daí, que são eles mesmo. They are not my friends. É porque o rei, o rei é que tá falando tudo, entendeu? O rei é que tá falando tudo. Então, ele mencionou nós, que incluiu ele, né? Junto com os outros. E no Six, o pronome são eles. They, they. São eles ou elas. E ele tá dizendo que eles, lá, are not my friends. Não são amigos deles. Mas são, né? Parece que são amigos, não é? Sim. Então, essa também é uma mentira. Entendeu? Então, é o número two, three, five, six. Que tem que marcar com esse sinalzinho aí. São quatro frases. A dois, a três, cinco e seis. Que tem que marcar. Entenderam? Tudo bem? Tá, então é a dois, a três, a cinco e a seis. Exatamente. Ok? Ok. Vamos lá. Página 86. Podemos ir? Podemos? Então, vamos já. Deixa eu ver se entrou mais alguém ali na... Na coisa rápida. Nós temos nós mesmos aqui. Manu, Larissa, Rafael, Bia, Sofia e o Davi. Então, vamos lá. Na 85, nós temos várias casas na gravura, não é? Tem um circo, tem um circo lá e tem várias pessoas embaixo. Então, o Ray, lá em cima, está fazendo uma perguntinha. Onde que nós estamos? Ele está perguntando deles ali em cima. Onde que nós estamos? Que nós temos que botar a palavrinha lá embaixo. Vamos descobrir. Primeiro, we are not in the white house. Nós não estamos na casa branca. Eles não estão na casa branca. We are not in the pink house. Também na casa pink, que é rosa, eles também não estão lá. We are not at home. Também não estamos em casa. Ok? Quem entrou agora, página 86. Ok? Então, vamos lá. A tia está lendo as frases aí. Depois, do outro lado, ele está dizendo We are not at the circles. Que não estamos no circo. Também não estão lá. Aí a frase de baixo. We are not in the classroom. Não estamos na sala de aula. E na última frase. We are not in the yellow house. Também não estamos na casa amarela. Então, nós estamos na casa amarela. Tia, você está achando que não está linda. 86. 86. A tia está lendo as frases. Ok? Então, vamos lá. Onde que nós estamos? Para vocês, onde que eles estão? Quem pode responder? No parque? Isso aí, Bia. Então, você vai escrever a palavrinha PAR. Sabe escrever em inglês? PAR. Não. Então, vamos lá. PI, P, A. Pode escrever lá embaixo a palavrinha. P. P, A, R. R. K. K. Sabe fazer o K? Sim. PAR. PAR. Se lê. PAR. Ok. Vou botar aqui no chat, aqui, tá? E... PAR. Peraí. Ó, vou botar a palavrinha, escrevi a palavrinha lá para vocês. PAR. 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 Eles estão IN THE PARK. Tá lá. E se tiver com dúvida, vai na página anterior, vê esse número 5 aqui, porque é aqui, tá escrito que eles não estão no parque. Sim, sim, sim. É a... A NÁ 85. Quem entrou agora, quem entrou agora foi Gabrielzinho e Maria, né? que perderam a página 85. Eu vou pedir só para vocês marcarem, tá bom? A tia, no final da aula, vai postar o gabarito da aula passada, para vocês corrigirem os exercícios, e dessa aula. Então, vão na 85, por favor, Maria, Gabriel, 85 é a página antes da que a gente estava lendo. 85. Ok? Maria, você pode interligar a sua câmera? Então, tá tudo aberto, é mesmo? Larissa também, Larissa e Maria. A Manu também. A câmera é fechada. É. É porque eu não consigo mais abrir. Tá bom. Mas quem consegue, pode abrir a câmera. Isso, tem que aparecer, né? A gente fica com saudades de ver vocês. É que a Larissa não tá funcionando. Então, vamos lá. Vamos marcar, vocês que chegaram depois, na 85, vai marcar a frase 2, bota um X, ou põe esse sinalzinho assim, feito no V, né? Que tá lá em cima. No 2, no 3, no 5 e 6. Só. Número 2, a frase, 3... Ah, Gabriel, que não tá aparecendo aí. Não sei, saiu. A cadeira tem. A 86, pegaram, né? Tudo bem, na 86, que votaram parte. Agora, vamos para a 87. Vocês vão lá atrás no livro, viram o livro. Viram o livro, ao contrário, que fica mais fácil. Tem os adesivos na 151. Adesivos na 151. É a unidade 7. Vou escrever aqui. Adesivos da unidade 7. É a última página. Na página 151. Vão tirar esses adesivos... É a última página. É. Vão tirar esses adesivos da 151. Não é de comida. É a unidade 7. É, acho que é a última página, não é, Dom Lio? Oi. É a última página. Então, gente, se você tiver com o lápis na mão, coloca ele na página onde estava parado e vier até a última página do livro e tira os adesivos da unidade 7. Isso aí, Bia. Muito bem. Obrigada pela ajuda. Obrigada, tia. Oi, tia. Fala, Gabriel. Eu tive que sair rapidinho, mas também se usava pegar meu remédio. Tá bom, meu amor. Não tem problema, não. Oi, tia. Oi, Gabriel. Você ouviu a tia falando do negócio da página anterior? O que era para marcar? Sim. Eu acho que ele ouviu, sim. Tá. Mas tá gravado. Tá gravado e a tia vai botar hoje no... O resol... É, como é que se fala? Postar o gabarito. Depois disso acabar aí, você vai na página 151, é a última página do livro, já marca a página onde você estava e pega os adesivos da unidade 7. Tá bom, Gabriel? Tirar os adesivos. Na 151. É a última folhinha do livro. Unidade 7. Para não tirar da comida. Da comida, unidade 8. Que a tia pretende ainda falar hoje alguma coisa sobre isso. Tá bom? Oi, tia. Agora, quem não sabe colar, porque é fácil de ver, você tem que ler a frase e colocar gravura. Mas quem tem dificuldade, espera que a tia vai explicar bonitinho. Porque para não colar errado, porque às vezes cola e não sai. se botar errado, não sai depois. A tia vai lendo as frases e vocês vão tentando colocar aí. Tudo bem, Maria? Tudo certo? Manu também. Larissa, estão acompanhando? Isso, Larissa falou que sim. Podemos começar a ler. Já tiraram todas. Foi na pontinha, assim, de onde vocês estão sentados. Já tirei. Isso. Eu, pelo menos, já tirei. Tá. Então, a tia vai ler a primeira, não vê o ano. I raise, ele tá falando. I raise my hand. O que ele tá fazendo com a mão? Ele tá levantando. Então, é o teddy bear, é o urso. Ele tá levantando, assim, a mão. Vai lá. Isso aí. Isso aí, Davi. Certes? Certes? É o 87, Gabriel. A página agora. É o 87. O que ele dizia? Isso. Vamos lá. Número 2. 2. A tia sempre começa a vídeo, quando a tia explica. How are you? I'm fine. How are you today? Qual é a gravura que vocês acham que é? É da professora com o aluno. É isso aí. Onde tem a professora e o rei. O rei. Isso. Isso aí. Isso aí. Muito bem. Good. Number 3. Lunch. She. She. Já é ela, né? Só pode ser menina. She's under the tree. Lembra? Under. Embaixo. The tree. Isso. Isso aí. Muito bem. Deixa eu ver, Rafael, que eu não tô vendo direito. É essa mesmo. É a menina que tá embaixo, sentada, tá lendo o livro. Reader da dor. Isso aí. Essa daqui? Isso. Isso aí. Pode colar lá no number 3. A menina que tá lendo o livro. Ela está under the tree. Deixa eu lá, dá. Porque ela tá embaixo da árvore. Isso. Vamos lá. No floor. It is in. In. In the box. Quem é que tá dentro da caixa? É isso aí. É o cat. O cat que está in the box. Isso aí. Tá certo. Gabriel tá enroladinho, Gabriel. É página 87 que tem que colar. Você não tirou? Qual é a outra? Qual a outra? A dois? A três? Não, aqui tem que colar os adesivos. É a página 87 que é pra colar os adesivos. Você tirou todos, Gabriel? Fala pra tia. Você tirou todos? Não. Qual página é a que tem adesivos? É a página que é pra tirar os adesivos ou a página que é pra colocar os adesivos? A página que é pra tirar. Gabriel. A última página do livro, mas a gente marca a página 87 com o ato, uma caneta... Peraí, Bia, Bia, deixa eu te falar pra ele. Gabriel, vai lá atrás do livro, na última folha, 151. Unidade 7. Tirou? Tira todos. Da unidade 7, não de comida. Tá conseguindo tirar? Vamos lá. Depois, vai na 87, pra colar. Vou continuar enquanto ele tá tirando lá. Vamos lá. Number five. Já vou para o five. We are friends. We, né? Tem outra pessoa, somos amigos. We. Certinho. Cara, eu consegui ler tudo e consegui colar certinho. Isso aí. Olha, tia. Isso. Muito bem. É isso aí. E a última, sim. They are birds. Os pássaros. Isso aí. Dos pássaros. They are birds. Eles são os passarinhos. They are birds. Maria colou. Tudo bem, Maria? Manu, cadê a Larissa? Tudo bem? Gabriel, tenta botar que você sabe algumas frases. Depois você me mostra. Conseguiu, Gabriel, tirar? A primeira é o urso. Ted B. Tá com a mão levantada. Você tá em que número? Vamos já, Gabriel. Tá, já fez o dois? Já colou a dois? Não. Então, vamos embora, Gabriel, que eu tenho que entrar no capítulo oito. Ainda tem que dispensar pra vocês verem o gabarito. Já são oito e cinquenta e sete. A dois é onde tem a professora e o Ray, o menino. Ray. O três é a menina embaixo da água. Ok? Tá indo? O quatro é o gatinho na caixa. O quatro é o gatinho na caixa. Deu. Não tirou, não, Gabriel, o gatinho? Vamos, gente. Olha só. Agora eu quero que vocês abram rapidinho. Eu só vou comentar, tá? A unidade oito. Passem a oitenta e oito, oitenta e nove. E entra na unidade oito. Essa aqui, ó. É onde tem um banana aqui embaixo, ó. Tem maçã. Certo? Certo? É unidade. Tomates. Ok. Uma carne. Gabriel, tá com alguma dúvida? Já falou tudo. Então tá. Então abre lá. É página novembro. Certo? A tia vai falar rapidamente. Só vou dar o início, porque não vai dar tempo. Bom, nós vamos entrar na última unidade do livro, né? Graças a Deus nós vamos acabar o livrinho. E tem uma perguntinha lá em cima. What do you like? Né? What do you like? A tia responde. I like. I like. Tem que botar o like. Aí eu vou dizer do que eu like, que é gostar. I like. I like dogs. I like cats. I like blue. I like bananas. I like apples. Né? Então a gente põe uma palavrinha do que gosto. I like. Porque sou eu. Eu gosto. Eu tô perguntando pra você. What do you like? Aí tem que responder assim. I like. Esse I que a tia fala é aquele pauzinho que aparece. É o I maiúsculo. É o I maiúsculo quando aparece. Ali, ó. Quando colou o teddy bear que levantou a mão. Tem lá. I raise my hand. Eu levanto a minha mão. Ele falou. É um pauzinho que põe a letra I maiúscula. Tá? É a letra I maiúscula. Então vamos lá. Aí embaixo, como você vê na gravura. A mãe, né? Tá lá perguntando. What do you like? E o menino responde. I like apples. Conhece apples? São mais maçãs. Apples. O que eu nem? Pãos. Aí vamos supor que eu gosto de bananas. Eu vou dizer I like bananas. Olha embaixo. Bananas. É a mesma coisa. I like bananas. 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 Ok. Se pronuncia bananas. Alright. Depois tem as apples. I like apples. Que são as maçãs. O que eu não sei? Oi? Oi? Ué, tô na mesma página que eu estava. Na 90, na unidade 8. Ah, tá. Ué, não abriu não a unidade 8? Eu tô na unidade 8. Então vai lá. A tia tá dando exemplos. Um monte de exemplos. Eu tô dando um monte de exemplos. Usando as palavrinhas daqui. É só olhar aqui embaixo. Não tem bananas? Não tem apple? Certo? Sabe? Davi achou? Achou? Ok. Lá embaixo. Não tem umas bolinhas verdes? Não tem lá embaixo? Umas bolinhas verdes? Sabem o que é isso? Sabem o que é isso? São ervilhas. São ervilhas. Pias. Olha lá. São pias. Pode soletrar aí pra vocês. Tudo bem, Eloá? Eloá, eu tô na página 90 do seu livrinho. A tia já passou dois exercícios. Mas tá gravado e a tia vai botar o gabarito hoje. Tá bom? Tá? Porque não dá tempo de voltar. Tá bom, meu amor? Tá? Tia, eu não tô ouvindo você. Se você não está me ouvindo, então não é problema meu, não. Vê aí. Então, vamos lá. As pias, nós chamamos essa... A ervilha. Você conhece o que é uma ervilha, né? Isso aí não é... Pensaram que fosse uva, mas não é uva, não. São ervilhas. Você pode até escrever aí com o seu lápis. Ervilhas. Pra saber que isso aqui são ervilhas. Ok? A tia vai escrever ali, ó. Ervilhas. Essas bolinhas verdes. Tá ouvindo, Eloá, agora? Sim, eu tô ouvindo. Tia, tá na página 90, tá? Unidade 8. Tô explicando o início só. Depois vem os tomatoes. Tomatoes. Parece a maçã, mas são os tomates. Tia. Depois vem... Não é carne, não é bife, é a carne. É meat. 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 É a carne. Meat. Ok? Aqui embaixo também. Embaixo. Continua. Nós temos os eggs. Que são... Eggs. Chocote de eggs. Tia, você tá congelando e tá com a câmera embaçada. Não entendi. Fala, amor. Fala, Maria. É, pra mim, você tá congelando a sua câmera. Isso é verdade, Tia. Não sei. Também tá assim, Tia. É, vocês estão pra mim agora... É, pra mim vocês agora... A Bia tá se mexendo. Eu tô vendo a Bia se mexer. Mas o resto não parece se mexendo, não. Não sei por que também. É. Então, vamos lá. E a última palavrinha são os biscoitos, os cookies. 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 Tá? Isso aqui, a tia vai continuar na aula que vem. Eu só iniciei. Agora, a tia vai se despedir de vocês. Eu vou lá na plataforma e eu vou botar o gabarito da aula passada e dessa aula. E vocês conferem. Tá bom, meus amores? Que a aula acaba 9 e 10, pra vocês terem tempo de ver. Tá bom? Um kiss. I love you. Bye, bye. Um kiss. Vai lá na plataforma que eu chamo aí. Tá bom? Tia vai postar agora. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, vim. Vê lá. Vê lá que é pra conferir.